Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Por eu ser que sou agora Inspiro em você Pra seguir minha trajetória Obrigado Pai Tô escrevendo a minha história Imagina igual você Pra alcançar a minha vitória E Pai, saudade da gente na reunião da escola Brincando com o relógio, hoje eu já nem vejo as horas Como que tá andando o seu coração, amigão E os cabelos de bolinha já faz mó tempão Saudade desse tempo foi marcante pra carai No porta-mala do CN com o som ligado Tocando sempre a música, rapaz, seu ró é claro Mesmo com o tropo você nunca me deixou de lado E a barrinha quando chega vai mais cedo em casa Nunca me esqueço das corridas do supermercado E do carrinho do Ben 10 que cê deixou quebrado A Ferrari amassou tudo e cê deu outro carro E quantos planos que cê passou na minha cabeça E quantos planos que cê fez pra que eu amadureça E quantos anos eu criança na minha vivência Pra entender que ser homem é mais do que aparência Hoje eu tô escrevendo letras, só que é devagar É que era melhor com você, mas eu deixei passar Mas tá tranquilo, vamos seguir nossa caminhada Foi eu pro lado e eu pro outro, mó longa estrada Eu sinto falta pra caralho do nosso zolê Mó medo no morro do pé, mas eu tinha você Nunca me esqueço a viatura e nós dois bichando Naquele dia eu tive medo por você, meu mano Lembro de quando me enterravam na areia da praia Lembro dos banhos que nós dois tomava na banheira Jogando água pro alto, escorregando no chão E das caretas engraçadas no tabletizão Me levantando no cavalinho e com medo do chão Deitando me pôr nas estátuas, chorava que não Lembro todos os aniversários que eu já fiz paisão E mesmo eu nem sendo criança, eu ganhava um presentão E hoje digo com orgulho, seu filho cresceu Tô aprendendo a ver a vida com os olhos meus Seguindo certo porque eu sei que vi os olhos seus E do castigo que me deu todos serviram bem Graças a eles hoje eu posso ir bem mais além Criando asas sem sair do chão Desculpa pai se eu já fui ingrato então É que eu tive momentos de plena evolução E hoje casado nos meus 19 ainda penso Em você e me inspiro pra ser um homem melhor Obrigado meu pai por tudo que cê me ensinou Pelas vezes que eu caí você me levantou Me ensinou que o mundo é triste quando foi o vô Mas ainda me acolheu e também me abraçou Gratidão por tudo mesmo e por tudo que eu tenho De verdade você é foda e eu sempre vou repetir Pra sempre meu pai, meu herói e meu melhor amigo Obrigado pai, por eu ser que sou agora Me inspiro em você pra seguir minha trajetória Obrigado pai, tô escrevendo a minha história Me imagino igual você pra alcançar minha vitória Obrigado Obrigado Adorei Muito emocionada Muito linda a dor, até a mãe tá chorando aqui